Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre ciência, racionalismo e otimismo. Nós usamos a ciência no nosso dia a dia, não é mesmo? O tempo todo nós estamos aí procurando, fazendo pesquisas, descobrindo e usando o método racional. Esse método do racional, do fazer ciência, ele vem lá do século XVIII, os filósofos iluministas propondo para a gente esse rompimento com as explicações metafísicas e o fazer ciência. E aí nós vamos ter os filósofos iluministas, Montesquieu influenciando a tripartição dos poderes, Locke defendendo que as ideias, os direitos são naturais, o direito à vida, a propriedade, a liberdade, Voltaire fazendo críticas ao clero e ao absolutismo francês. Enfim, uma efervescência racionalista na França, ali por volta do século XVIII, alguns filósofos iluministas. E dentre esses filósofos iluministas vão trazer para a gente a ideia da enciclopédia. Pessoal, algo presente no nosso dia a dia. Quantas vezes, né, quando o professor solicita uma pesquisa ou você tem uma dúvida e você vai lá, joga em um buscador e aparece uma enciclopédia. A ideia da enciclopédia, ela é uma ideia da Revolução Francesa, dos filósofos iluministas, não é mesmo? Denis Diderot e Jean Delambert, tá aqui, né, que vai contar com a colaboração de outros iluministas, como nós citamos, para escrever a sua enciclopédia. E qual era a ideia desses dois filósofos iluministas, né, tá aqui o Diderot e o Delambert. A ideia principal era reunir todos os saberes, ciências e conhecimentos da época em uma grande publicação chamada Enciclopédia. Converse com seus pais, com seus avós, há tempos atrás, antes do advento da internet, a enciclopédia era impressa. Então, muitas famílias tinham aquela coleção, né, de dezenas de livros nas suas estantes e eram utilizadas como enciclopédia, como acesso ao saber. A importância do conhecimento e essa ideia da enciclopédia trazida por esses dois filósofos iluministas franceses, não é? Então, aqui o Delambert e eles vão contar, pessoal, com a ajuda de outros filósofos, até porque eles não dominavam todas as áreas da ciência. Então, outros cientistas, outros filósofos, são convidados a escrever uma parte, né, dessa enciclopédia. Então, olha só, né, aqui a gente vai ter o Delambert, como nós vimos, e Diderot vai escrever que o objetivo era tornar as pessoas mais instruídas, tornando assim mais virtuosas e mais felizes. Então, o conhecimento como caminho para a virtuosidade, não é? E aqui o Diderot, para que a gente também se familiarize, né, ali escrevendo, né, fazendo essa produção científica e racional. Aqui nós vamos ter a capa, nessa representação, o mundo transformado num laboratório, que é um verbete da enciclopédia. Então, os escritos e a representação gráfica desses verbetes, que é o que compõe uma enciclopédia. Ah, você quer saber o que é Montesquieu? Você vai na enciclopédia e você vai ter lá um verbete explicando quem é esse filósofo. Ah, eu preciso saber o que é um ácido? Você vai lá na enciclopédia e você tem essa explicação. Galera, neste vídeo nós falamos sobre ciência, razão e otimismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho